Olá, seja bem-vindo ao Casa Brasil. E olha, ano novo, fase nova, exige o que? Redirecionamento. Não é assim que você está sentindo? Ainda a gente está naquela fase do ano e fala assim, o que eu vou mudar esse ano? O que vai ser diferente? Eu preciso me organizar para entender por onde eu vou. E aí que a gente entra. A gente vai falar hoje de organização. Só que não é organização só física. Ela é uma organização que passa pelo emocional, pelas direções que a gente quer dar para a nossa vida para esse ano. Quem vai me ajudar a falar desse assunto é Marina Bittar. Oi, Marina. Oi, prazer. Obrigada pelo convite. Obrigado por ter vindo. Estou muito feliz de estar aqui e explicar sobre esse assunto, que eu gosto muito. Ela é estreante na televisão, mas não parece. Parece que faz televisão faz 10 anos. Só para conversar com Marina, ela é ótima. Ela se comunica super bem. Marina, quando a gente fala de organização, você é uma personal organizer. É um nome que ficou no inglês mesmo, no português. Ficou, né? Muita gente fala organização profissional. Ok. Mas o personal organizer é o que começou assim e manteve. Muita gente conhece dessa forma. Antes de você chegar numa casa e ajudar a pessoa a organizar a casa dela, para ela viver com mais ordem, você primeiro entende como é que funciona aquela casa, como é que funciona aquela pessoa? Tem um diagnóstico antes, é isso? Com certeza. Preciso conversar, porque eu preciso entender o que incomoda. Geralmente, quando as pessoas procuram a organização profissional, é porque alguma coisa está incomodando. Seja uma desordem, seja coisas a mais que não consegue fazer um desapego, ou seja mesmo um incômodo psicológico que aquilo causa. Então, eu preciso entender antes disso, para que eu faça os ajustes corretos. Exatamente. Para ela ir procurar, porque alguma coisa não está boa. Mais ou menos assim. Me dizia uma pessoa que eu viajei há muitos anos atrás, eu estava indo para a Porto Seguro, um senhor que era militar, sentou do meu lado, a gente começou a conversar. Claro, Dionísio, para conversar é fácil, né? Só sentar do meu lado, a gente já está conversando. Muito bem. E ele falou assim, olha, se as pessoas soubessem, reclamam dos militares, que eles são muito assim, às vezes é muito rígido. Mas ele falasse, a organização é incrível. Se as pessoas soubessem como é bom viver de forma organizada, elas jamais viveriam de uma forma desorganizada. Com certeza. Porque é muito mais fácil viver. Muito mais fácil. Você acredita realmente nisso? Acredito muito nisso. A organização, ela facilita a vida, otimiza o tempo das pessoas. Isso é verdade. É aquela situação, onde está aquele documento, onde está meu passaporte, onde está minha chave. Então, se tem lugar para tudo, tem tudo. Tem muita gente rindo lá em casa, porque não tem quem que não passe por essa situação. Agora começou a aula das crianças, então. Um ano as crianças em casa, você imagina, onde é que está a mochila, onde é que está... No meu tempo era lancheira, não sei como é que chama. Mas onde leva o lanche, o livro. Quem tem criança em casa, mas também a casa é uma coisa dinâmica, ela não é uma coisa estática. Não, nem tem como. Ela é uma coisa que funciona girando. Mas se tem um lugar para tudo... Você vai achar lá. Você vai encontrar, por mais que exista o dinamismo. Você tirou, mas quando você vai colocar, você tem aonde colocar. Não tem como escapar. Não tem, não tem, não tem. O primeiro passo é se desapegar, que é uma coisa que você falou aí. Eu acredito que não seja um primeiro... É tirar os excessos. É importante. Não seja um primeiro passo, tá? É muito importante a gente tirar, não só da nossa casa, da nossa vida, o que está demais. Não manda o marido embora, viu, gente? Calma, não chega nesse ponto. Vamos falar de coisas materiais e não de pessoas, tá? Para tudo. Tem tudo. Cozinha. Tem cozinha que você não consegue achar nada, porque tem 10 mil coisas... É, tem coisas demais. Tapewear é um show de tapewear. Não, e tampa. Geralmente as tampas somem, né? As tampas somem. É muita vasilha sem tampa. Tá. Então tira primeiro, né? É muita roupa que não serve, é muita roupa que você às vezes nem sabe que tem. Então assim, não é obrigatório, não é uma coisa que nós profissionais exigimos que haja o desapego. Mas é importante. É comentado, tá? Fala, você tem interesse em fazer esse desapego? Tenho, então vou ajudá-la. Tá. Vou auxiliar. E aí quando as coisas estiverem feitas, tudo fica mais fluido. Bom exercício esse de se desapegar daquilo que a gente não precisa, porque tem tanta gente precisando do que a gente não precisa. Além de tudo, faz bem para a alma, né? Hoje em dia a gente tem opções. A gente pode doar, a gente pode vender. Existem opções hoje, né? De brechós, de luxo, enfim. O LX da vida, põe na internet. Tem, enjoei.com, enfim. Existem várias formas. Então, tem opções. Ok. Várias. Ok. E aí você vai fazer essa anamnese, vai entender como é que aquela família funciona. Qual a necessidade e entra com uma orientação. Exato. É isso? Qual a necessidade eu já faço aquele mapa, né? Ouvindo a família, ouvindo a pessoa, já faço o mapa e ali eu começo a trabalhar. Geralmente eu tiro tudo do lugar, vai tudo para baixo, faz aquela bagunça para começar a encaixar nos lugares certos, para facilitar o dia a dia, dar funcionalidade para aquele ambiente e para que aquilo vire uma rotina e que seja fácil de manter. Para isso você tem alguns truquezinhos que você pode nos ajudar lá em casa. Quer dizer, isso ela faria pessoalmente com você, porque uma personal faz um serviço personalizado. Personalizado. E aí também dá para a gente ter uma noção de como a gente pode fazer. Você vendo a Marina trabalhar, você pode fazer também as suas atividades em casa. Existem várias técnicas que a gente ensina e utiliza na organização para otimizar espaço, facilitar no dia a dia. Uma delas são as colmeias. Eu digo que as colmeias são para os desorganizados até. Por quê? Como tem casinha, por mais que você não faça uma dobra perfeita, ela tem um lugar para certo para ela voltar. Isso é muito legal. Então, para manter uma organização, as colmeias são essenciais. E elas vão dentro de gavetas ou ficam soltas em armário? Dentro de gavetas, em prateleiras, a gente geralmente etiqueta certinho, então fica tudo bem identificado. Isso aqui é como se... Vamos dar exemplos de arrumações em colmeia, porque eu adoro colmeia, para falar a verdade. Eu também gosto muito de colmeia. E se esse é essa aqui, posso pegar? Pode, lógico. Ela é de plástico, na verdade, né? Todinha. Ela é toda forradinha, as costuras todas reforçadas. E tem vários tamanhos, gente. Olha que legal. Essa daqui já é maiorzinha e a outra grande. São três tamanhos. Pequena, média e grande, por exemplo. Tem até um tamanho maior que dá para colocar camisetas. Ah, dá para colocar peças de roupa, inclusive. Na verdade, essa também dá. Tudo depende do tamanho da dobra e do tamanho do espaço. Por isso que é bom analisar, né? Essa aqui, roupa íntima. Calcinhas, cuecas, meias. Que bárbaro, gente. Sim. As minhas meias... A meia, você faz bolinhas com ela ou você dobra? Não, não suporta as bolinhas. Que vergonha. Eu tento fazer para até não se desfazer do par. Sim, ó. Mas a gaveta fica uma bagunça. Tenho até uma aqui, ó. Uma mais... Eu trouxe até a mais compridinha. Uma meiona. Que é para... Geralmente as pessoas têm dificuldades. Se você não quer dobrar, porque geralmente as dobras são dificuldades de manter. Ok. Você só enrola, ó. Ah, bonitinho. Se você tem a colmeia, você enrolou e colocou na casinha. Ai, que perfeito. Tá junto e não tá feita a bolinha. Que legal é que essas colmeias a gente tá achando muito fácil agora. Antes era mais difícil. Sim, sim. Hoje em dia... Em lojas do shopping, onde aí eu já vi, em vários lugares. Tem, tem. Lojas de... Mesmo os sites de organização... Ah, também. Dá para comprar pelo site. Geralmente tem todos os produtos organizadores. Hoje em dia é um produto bem... Eu adorei essa meia enroladinha. Deixa eu ver se eu aprendi. Só dá uma enroladinha na mão. Exato. Os dois pés da meia estão juntos e a gente vai lá e encaixou. Cueca, mesma coisa? A calcinha, mesma coisa? Cueca tem a dobra. Tá. Eu trouxe essa que é o estilo boxer. Né? Deixa eu só vir mais para cá. Ok. Por conta do guardanapo. Existe a forma que a gente utiliza a dobra corretinha. Tá. O que você faz? Dobrou para um lado, dobrou para o outro. O elástico você traz ao meio e as perninhas encaixam. Ah, que bonitinho isso! Gostei! Se você não tem colmeia, você pode guardar assim dentro da sua gaveta. Gente, eu nunca tinha visto essa dobra. Vocês já tinham visto isso? Faz de novo para a gente ver. Passo, lógico. Olha que bárbaro. O elástico já prende a própria corretinha. É, exatamente isso. Adorei. Olha lá. Dobrou. Deixa sempre... A base da dobra é um retângulo. Tá. Então chegou no retângulo, facilitou. Dobrou a parte do elástico, abriu a casinha. Vamos virar para lá para o pessoal ver. Olha lá. Dobrou aí. Abriu. Tá. Coloca as perninhas aqui dentro. Olha lá, gente. Ficou dentro do elástico e ela ficou um pacotinho fechada. Fica um pacotinho. Não desmancha, não se perde na gaveta. Bárbaro. E se você tiver uma colmeia desse tamanho, ela vai dar certinho aí. Vai. Mas para quem não quer perder tempo fazendo essa dobra, você pode dobrar o meio. Ok. Mais uma vez. Ok. E fazer a enrolação como você fez a coleca. A meia, desculpe. É. E olha lá. Perfeito. Na colmeia, já maiorzinha. Duas, quatro, seis, oito, dez peças, gente. Normalmente você não precisa mais do que isso. Se for calcinha, geralmente cabem duas. Que é mais fininha, tecido mais fino, né? Olha, numa gaveta, se eu tiver isso aqui. Ó. Uma gaveta, ó. Aqui já seria para camiseta esse tamanho de colmeia? Aqui, eu até trouxe uma calça. As calças de ginástica, que elas são molinhas. É verdade. Você vai pegar uma desmonta. As calças de ginástica. É verdade. As minhas não param dobrar. Não. Elas ficam... Porque eu gosto daquela que é bem fresquinha e bem molinha. Exato. Não dá para dobrar aquilo. É, não dá. Que legal. Está sendo ótima essa aula para mim, viu gente? Olha lá. Espero que seja para vocês. Mas eu estou esquecendo de que vocês estão aí, estou esquecendo da TV. Estou aproveitando a personal aqui. Mas todo mundo aproveita ao mesmo tempo. A calça legging. Pega o gancho, traz para o meio, porque a base é o retângulo. Ok. Dobrou uma. Dobrou duas. Duas. Traz o elástico. De novo o trupe do elástico. Igual da cueca. Exatamente. Olha isso. Isso tudo você aprendeu? Pacotinho. Existe um curso para isso? Exato. Tem que profissionalizar. Tem que profissionalizar. Existem, hoje em dia, existem vários cursos. Se você dá um start para a pessoa, você percebe? Você faz um acompanhamento para ver se ela está mantendo ou não? Na verdade, assim. A gente fica em contato, tá? Depois de 15 dias da organização, eu entro em contato novamente e vejo se ficou alguma dificuldade. Entendi. Ficou dificuldade, eu retorno e a gente corrige o que não ficou legal. Bacana. Segura aí, segura aí, segura aí, porque a gente tem que chamar um intervalinho, a gente volta já já. Tá bacana, né? Também estou adorando, eu gosto de coisas práticas. Esse ano eu quero ser muito prático e espero que você também seja. Porque a gente está num momento de vida, com pandemia, com tudo que está acontecendo, que a gente não pode se enrolar nas coisas. A gente tem que ser mais prático, mais objetivo, saber o que é necessário, o que não é, porque a gente vai viver de uma forma mais levinha. A gente volta já. Voltando então com Marina Bittar, que é personal organizer, está dando uma aula pra gente aqui hoje, no programa, sobre organização, pra gente começar esse ano mais organizado, mais gostoso, mais leve, mais limpo e mais leve. Exato. É isso mesmo. Não vamos carregar o que não precisa. Essa frase está perfeita pro programa. E o que eu tenho carregado de coisa que eu não precisava, que eu estou sentindo pós-pandemia. Você acha que a pandemia serviu pras pessoas repensarem suas casas, seus ambientes, seu modo de viver, enfim? Muito, 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 muito. Na verdade, o que aconteceu? De forma prática, as pessoas antigamente, antes pandemia, elas trabalhavam fora, então elas acordavam, saiam de casa, retornavam à noite, dormiam e outro dia começava a rotina novamente. Hoje elas ficam em casa, elas trabalham em casa, elas estão com as crianças ali em casa, estudando. Então a bagunça, ela foi sentida no dia a dia. Então isso fez com que as pessoas procurassem mais a organização profissional. E eu estou sentindo que está confuso pros pais ainda, nessa fase, muitos trabalhando em casa, agora com seu laptop, seu computador, tiveram que criar seus espaçozinhos de home office, né? Aquele escritóriozinho em casa. Você está tentando desenvolver um trabalho específico pra isso, pra home office? Pra essa coisa de trabalhar em casa? Porque eu acho que você vai precisar disso. Já, já fiz, já fiz. As pessoas tiveram que se readaptar. Sim. Muita gente ainda não voltou a trabalhar nas empresas. É verdade. Então elas precisaram de espaços. E é uma tendência que talvez nem voltem. Marcenaria também foi um nicho que eu com certeza também teve um boom. Verdade. Porque as pessoas procuraram... Fazer bancadas, gavetas... Separar um espaço pra fazer um escritório em casa. Eu acho que mais aproveitar, ah, essa parede aqui dá pra fazer uma bancada. Aí entra a organização, arquivos... Arquivos. Documentos. E abrir espaço mesmo, a falar, esse espaço aqui não dá mais. E aí é que a gente percebe que na casa da gente tem um monte de espaço que a gente não estava usando de forma adequada. E ele estava ali perdido. Então às vezes parece que a casa da gente é até pequena, mas quando você para pra prestar atenção de que forma você está usando a sua casa, você vai perceber que existem espaços que podem ser otimizados. Você pode usar melhor aquele espaço. Exatamente. Ou ele pode ter dupla ou tripla função, não é isso? Exato. Uma penteadeira pode virar home office na hora que precisa, ele volta a ser penteadeira pra maquiagem na hora que precisa. Ah, a escrivaninha do filho virou home office pro pai, dividiam o espaço. E até brinquedotecas surgiram, viu? É. Muitas brinquedotecas surgiram. Porque as crianças ficaram muito em casa. O que eu sei também é que alguns condomínios estão com essa preocupação de criar espaços de home office dentro dos condomínios, né? Aqueles salões de festas que nunca servem pra nada, espaços dentro do condomínio que estão sendo otimizados também. Ateliês, com mesas grandes, fizeram divisões de acrílico. Até academias que não eram utilizadas ficavam lá jogadas, né? Estão sendo reutilizadas. Muito bem. É o momento da gente se reorganizar. A gente já falou das colmeias que eu amei, as dobras de meia, de cueca, de roupa de ginástica. Uma gaveta, gente, dá pra guardar coisas que você guardava em 10. Em uma só você vai resolver isso. E tem visão de tudo, né? Tem visão de tudo. Acha muito rápido. Tem. Pra que que são essas plaquinhas que eu não tô entendendo? Isso aqui chama-se gabarito. É um gabarito. Isso aqui pra dobra. Isso aqui padroniza as dobras. Tudo fica do mesmo tamanho. Gente, mas aí já não é demais, não? É demais. Não passa pro patológico isso? Eu quero as camisetas todas dobradinhas. Quase toque, gente. Mas pra que que você faz isso? Visualmente fica bonito, lógico. Ok. Mas isso aqui otimiza espaço dentro do guarda-roupa. Quando você tem uma camisa dobrada de um tamanho, outra dobrada de outro tamanho, isso atrapalha um pouco. Ok. Isso atrapalha um pouco, lógico. Pra o pessoal ver, é uma plaquinha, olha, gente. Esse geralmente pra cueca boxer, pra roupas de bebê. Então, dobra a cueca de novo aqui. Só pra gente ver com o gabarito. Sim. São vários tamanhos, é tudo igualzinho pra vários tamanhos, porque é pra várias peças de roupa, né? Olha aqui. Ah, entendi. Você não precisa ficar imaginando onde é a dobra. Ele já te dá o caminho. Você segue a linha do gabarito. Ok. Fica tudo dobrado igualzinho, bonitinho. Ah, eu gosto disso. Eu acho bem bacana. Fica lindo, né? Embora eu não usaria o gabarito, eu sou sincero. Eu tenho um olho bom. Essa coisa de designer ajuda. Ó, pra vocês homens, uma camisa polo. Aí já é diferente. É o maior? O maior. Tá. Tem gente que guarda a polo pendurada. É, eu ponho pendurada. Eu acho que ela fica menos marcada. Ó, né? Pra quem não tem o espaço e precisa da gaveta ou da prateleira, você tá na prateleira com as camisas todas dobradas. Verdade. Você põe sempre no centro da camisa. Tá. Ó, e acompanha. É a régua, né? É a régua. Uma régua. É isso mesmo. É legal porque depois você tira o gabarito e ela tá dobradinha. Pá. Pá. Que coisa incrível. Perfeita, ó. Adorei o gabarito. Perfeito. Perfeito. Fica a loja com cara de loja. Loja. Cara de loja. Loja. E loja eles usam isso pra fazer isso? Será? Algumas lojas podem usar. Eu acredito que as camisas que ficam expostas, eu acredito que sim. Não digo em estoque. O que mais que você trouxe ali? Tá vendo um guardanapo, é isso? Eu trouxe. Só pra gente encerrar. E os cabides que eu quero entender. Os cabides. Ó, guardanapo. Cozinha também tem gabarito. Aquele armário de guardanapo, com os guardanapos tudo ali. E quem é que não tem um guardanapo desse de saco branco, que é o melhor que existe no mundo até hoje, né? Pode comprar guardanapo, lindo que for. Mas esses que enxugam. Loja. Ó, dobrou no meio. Ah, olha lá, gente. É muito prático mesmo. Fechou. Olha lá. E se quiser usar as colmeias pros guardanapos, dá certinho. Também. Essa maiorzinha. Ó, isso é um espetáculo. Dá pra pôr até, ó, dois. Fantástico. Você enxerga todos os seus guardanapos, não usa só o mesmo, né? Porque eu só uso o que tá em cima. Nesse você usa todos. É verdade, o uso vai ficando contínuo. A gente geralmente usa o que tá em cima, né? Cabide. Cabide, importantíssimo cabide. Pra gente encerrar, temos um minuto. Nossa, quanta dica prática de Marina Bittar. Olha aí, ó. Pra assim matar mesmo. Dá uma olhada a diferença de espessura. Sim. Não otimizaria espaço se você tivesse só o de veludo? Cabide mais fininho de veludo. Então se o problema no seu guarda-roupa for falta de espaço, aqui a gente já soluciona. Entendi. Vai caber muito mais coisa. Caberiam dois cabides. Esse de veludo, eu vou mostrar pro pessoal, gente. É aquele de plástico. A base dele é plástica, ó. Ele é fininho. Ele é bem fininho e é revestido com esse veludo. E não é só isso, tá? É. Ele vira 360. Ah, não solta da madeira. Ele tem o detalhe do ombro, né? O formato do ombro pra não marcar as peças. Ótimo. Né? Ótimo. Do pescoço pra camisas. Olha, ele resolve tudo. E as peças fininhas não escorregam, porque o veludo, ele dá a freada. Ele dá atrito. O de acrílico é maravilhoso. Também tem o formato de ombro, de pescoço, mas a peça escorrega. E ele é grossinho também. Para as mulheres é terrível. Essas roupas fininhas que vocês usam. Terrível. Gente, esse é o básico que as pessoas compram aí, né? Ele também não é o pior. Se as pessoas não quiserem fazer troca de cabide, não há problema algum. Mas além das peças escorregarem, né? Eles não têm formato de quase nada. Eles acabam marcando a peça. Marca aqui em cima, né? Sim, sim. No ombro. Mas a gente também utiliza. Tem os ganchinhos, dá pra utilizar. E vou dar uma dica também, que eu vi, eu achei super legal. Usar cabide infantil pra pôr calça. Perfeito. É, muito legal, né? Porque ele é menorzinho, gente. Eles ficam certinhos. Ele dá certinho pro tamanho da calça. Ele fica escorregando. Não fica assim também, né? No varão, né? Que boa. Marina, Bitar, eu adorei tudo. Dá pra gente ficar falando mais um tempão. Mas quem quiser que te contrate agora, porque as dicas acabaram no nosso tempo também. Que delícia. Ótimo, foi uma delícia explicar sobre isso. Ainda bem que você já é do banco. Adorei. Ah, eu adorei. Adorei também. Você é muito mais útil fora do banco. Sim, sim, sim. Muito mais. Nossa, vou te chamar em casa. Porque embora eu seja organizado, sempre tem coisa, gente. É um ajustinho ali, um ajustinho ali. Etiquetar coisas, né? Exato, etiquetar é muito importante. A gente nem falou de dispensa, de como armazenar alimentos, datas de validade. É uma infinidade de coisas. Já na dispensa gera economia, não é tempo. É verdade. Economia. Porque eu perco de coisa por causa de data de validade. Data de validade, ou às vezes tá perdido e você não sabe comprar de novo. A gente pode pegar um óculos e colocar bem grande uma etiqueta com a data de validade. Porque as datas de validade são tão pequenininhas que ninguém enxerga e pede o produto. Tem essa aí. Tem que procurar, procurar. Marina, obrigada. É isso. Obrigada aí pelo convite. É muito simpática. Obrigada. É muito boa na TV, invista nisso. Ah, olha lá. É verdade. Espero um próximo convite, então. Obrigado, gente. Eu e Marina vamos ficar aqui arrumando e organizando a nossa mesa agora. E no próximo programa tem mais Casa Brasil pra você, com muita novidade vindo por aí. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Marina. Obrigada. Tchau.